Vamos vencer na próxima, o Garra ainda segue firme e forte e confiante em dias melhores no ataque do Barcelona. Se o Paredão tá fazendo a parte dele, só nos resta orar, rezar, fazer o que for pra esse ataque hoje funcionar. Não é pra botar pressão não, mas tem que funcionar urgentemente. Temos duelo direto contra o Anderlecht e agora na quinta rodada da Liga dos Campeões. Tá maneiro demais aí o vestiário do estádio do Anderlecht e Gabigarra vem focado, firme e forte pra buscar essa vitória pro Barça. E pra você que tá amando, curtindo de verdade essa série, já sabe, chega de voadora no botão do like, o canal de futebol que mais faz vídeos por dia no YouTube. Tá aqui pra pedir o seu like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e nos outros canais pra completar essa maratona de vídeos. Geração Gamer 2, Geração Gamer 3, todos os links na descrição, todos os canais são de futebol. Esse é mais focado em PES, Bombapete e Futebol. O segundo é de Futebol Mobile e o terceiro é de FIFA barra EA Esportes Futebol Clube. Temos aí a primeira jogada com o Barça indo pra frente, rapaziada. Eu acho que não foi nada, né, mas o juizão deu falta pra gente. E vamos olhar um pouco mais de perto que essa sim vai ser batida direta. Prepara aí, Claudinho, explodiu na barreira. Agora é a vez do Anderlete vir pro ataque. Oi, Araújo, tá querendo me matar do coração. Ele tirou na moral, mas por um pouco ali de erro essa bola ia na rede. E olha só o escanteio cobrado na primeira trave. Jogador caído aí do Barcelona, mas segue o lance. Lateral já batido, olha o Barça na frente. Anderlete, Claudinho, emendava um voleio, mas pegou muito mal, né, pelo amor de Deus. Anderlete sabe que só a vitória interessa, né, pros caras continuarem aí na briga pela classificação e pra empatar com a gente em número de pontos. Olha só como eles já estão vindo bem mais ofensivos pro segundo tempo. Se liga só, tem jogada ali sempre curtinha, mas o Barça tá esperto hoje. Pelo menos na defesa a gente não tá dando bobeira. Abel Silva corre ali pra linha de fundo, tocou dentro da área. Olha o tapa de Abel pro Camisa 18, girando, batendo. Gabigarra, Gabigarra. Defesaça do cara que busca nessa temporada, sim, ser eleito o melhor do mundo. A gente só tá jogando os principais jogos da La Liga, mas quando a gente não joga, a gente simula. Então, de certa forma, o Garra tá jogando todas as partidas. Essa defesa foi linda demais, mas já tem cobrança de escanteio ali na baguncinha. Barcelona sai jogando. E sai o mal, né? Sai o mal demais. Olha só o que ele fez, entregou pra Soca. Chega na linha de fundo, o Mucairo. Mucairo tá com a posse de bola, vai encarar, vai encarando, vai carregando. Carregando, achando espaço. Mas o Barcelona tá muito recuado, né, véi? Tá de longe aquele Barça que todo mundo conhece. Gabigarra de novo. É foco na missão, meu parceiro. É foco na missão. Deixa passar nada não, meu paredão. Que a gente garante aí, no mínimo, a segunda posição mais essa rodada. Olha aí o Mucairo. Vai encarar o De Jong. Traz ela mais um pouquinho. Marcação, o Mbappé voltando pra ajudar. Dá, rapaziada, se liga na parada. Olha aí. Fecha, fecha time. Fecha time, não deixa girar. Ele prepara e bate. Garra o quê? Garra o quê? Garra. Agarra mais uma. Vamos que vamos, meu goleiro. E vem o Underlete novamente. É de tabelinha que os caras gostam. Fábio Silva. Vai girar? Não gira. Prefere mais um toque. Underlete metralhando o segundo tempo inteiro. E se não fosse o Garra, a gente já tava perdendo feio demais. Vamos segurar, cara. Agora a verdade é que o empate é melhor que nada. A gente segura o Underlete lá na terceira posição. Tem bola invertida. Juiz deu três. Já cresce. Molha o cruzamento. Garra. Defendeu. Bateu no travessão. Ah, mano. Gol do Underlete, velho. Gol do Underlete. Um a zero no placarro. Olha só, velho. É judiação. É desmerecer. É desmerecer. A gente ia fazer a defesa Puskas. A defesa mais linda do século. Poderia anotar aí, cara. Poderia anotar. Ela ganhava do Gordon Banks, que fez aquela defesa na cabeçada do Pelé na Copa de 66. Essa superava, velho. Na boa. Essa superava. O cara veio, ó. Muito, muito, muito próximo. Dentro da pequena área ali, ó. Um pouco fora. Bateu. Bateu. Olha só, mano. No reflexo. A gente pulou, saltou. Aí a Konami faz o quê? A Konami nos rouba. Rouba de novo. Aí eu fico, mano. Eu fico pra morrer, velho. Eu fico pra morrer. Quando eu boto uma tuba escrito fim, a galera acha que a gente vai abandonar a série. Eu não vou. A Konami vai me fazer raiva. Mas eu não vou abandonar essa série, não. Olha só. Defesa certinha, mano. Certinha. Com a palma da mão no centro da bola. No centro, ó. Tá aqui no centro. Aí o que que a Konami faz? Hum, eu acho que eu vou deixar ser gol. Só pra ele perder e passar raiva. Foi isso que fizeram. Só pode, cara. Não tem explicação pra essa bola, ó. Centralizada na mão. Ela ter... Sobrar ali, ó. Mano. Bizarro, né? Bizarro, cara. Muito revoltante. Me lembra aí nos comentários aí de mandar um e-mail pra Konami xingando os caras, velho. Xingando não. Porque a gente não pode fazer isso. Mas pedindo pra eles corrigirem essa bagaça. Porque, mano, é sem noção. Caiu uns aí pra terceiro. Graças a isso, a defesa do ano foi roubada. Foi manipulada. Não foi o VAR dessa vez. Foi a Konami de novo. Boa, 89 de overall. A gente segue firme. Vamos dar a volta por cima, cara. A gente vai passar dos 500 episódios nessa série. Até a gente ganhar umas 10 Champions League. Aí, aí, quando a gente não vai pro jogo, o Barcelona mete 4. 4x0 na Real Sociedad. E passamos o Real Madrid no saldo de gols. Nesse liga, tivemos amistosos. A gente sempre joga com garra, né? Simula, é mais rápido. 1x0 pra cima da Espanha. A Espanha venceu, mas a gente bateu o Senegal 1x0. Tivemos mais jogos da La Liga. 4x2 no Levante e 3x0 no Granada. É o que eu falei. Quando a gente não joga, o Barcelona mete gol. Goleada ainda. E agora temos a quinta rodada contra o Basel. Vamos lá, ó. Respira fundo. Todo mundo respirando. O último jogo da fase de grupos fora de casa. E, caras, ó. Concentração. É o Basel. É o time do Basel. A situação deles também não é nada, nada das boas. Mas a gente vai pra dentro. A gente sabe que tem que voltar a fazer gol. Tem que vencer de qualquer maneira. Se perdermos hoje, provavelmente já estaremos eliminados pra última rodada. A fase do garra é monstruosa. Agora a gente ora por uns dias melhores desse ataque. Olha o Mbappé com o pé. Bateu, defendeu o goleiro. Primeiro, hein? Pelo menos chutou. Cobrança de escanteio. Vem com o De Jong. Ela faz uma curva danada, hein? Mbappé de cabeça agora. Basel novamente tá dentro da área. Ele saiu pra bater essa no canto. A bigarra pula ali pra garantir. Rafinha, moleque. Rafinha vem trazendo. Fez a finta jogada individual do brasileiro. Segue com ela. Mais um. Aí sim, voltou pro Rick Pink. Rick Pink. Camisa número 10. É gol do Barcelona. Acredite, você não tá vendo uma miragem. Não é coisa da sua cabeça. É gol do Barcelona. Mas o Basel já vem na sequência aí pra tentar o empate. Agora precisamos novamente do nosso paredão. Gabigarra posicionado. Vem traulitada na trave e no rebote. É gol. Gol do Basel. Aí, o que que eu falo sempre? A questão do rebote. Ele espalma, dá rebote, ninguém pega. Sempre o adversário. Bola na trave, a mesma situação. Mas o Barcelona hoje tá inspirado. Olha só essa bola aí enfiada pro Rafinha. Não pode perder. Tem ali o Ferran Torres pedindo o Mbappé. Ele bateu pro gol. Bota aqui na rede, bota na conta. Uma miragem dupla também não existe. São dois gols do Barcelona no único jogo. Isso é pra tirar uma selfie desse momento histórico. Pega o seu celular, se você estiver vendo pela TV, tira uma selfie, mano. E me manda lá no Instagram. Momento histórico. Dois gols, velho. Nunca. Vamos pra cima. Aí são três minutos de acréscimo. O Barcelona tá indo pra cima. Já pensou sair três gols dessa? O Mbappé chuta fraquinho. O goleiro pega. E o Basel vai tentar mais um ataque, mas acho que não vai dar tempo, hein. A gente vai voltar mais uma vitória aí na Champions League. E essa fora de casa. Riqui Puik e Rafinha fizeram gols pro Barça. Aí, véi. Aí são dias bons, hein. O Chelsea bateu o Underlet. E a gente abre três pontos. E vamos pra última rodada contra o Chelsea no Tudo ou Nada. A gente precisa de um ponto. Já que se o Underlet vencer, independente de saldo, eles nos passam no confronto direto. Donnarumma eleitou o The Best, o melhor jogador do mundo. Então, concentração. 3, 2, 1. Vai, vai, vai. Ah, cara. Outro goleiro em segundo. Um zagueiro em terceiro. Tudo conspirando pra galera da defesa. Mas não foi dessa vez que a gente apareceu no G3. Estamos aí como o segundo melhor time do mundo, né. O PSG do Donnarumma é o quarto. E tá difícil de bater, né. Que o Donnarumma tem inacreditáveis 93 de over. 93. A gente tá com 89. No entanto, o Courtois, que foi o segundo melhor do mundo, tem o mesmo over que a gente. Aí eu fico me perguntando. E se eu tivesse ido pro Real? Será que o Courtois seria eleito? Acho que não, né. Que ele ia pro banco. A gente poderia ter botado o Garra nesse G3. Estamos jogando vários jogos aí na sequência da La Liga. Mas perdemos esse em casa pro Getafe. 1x0. Mesmo assim, estamos na liderança. Um gol de saldo do Real Madrid. E o Gabigarra atingiu 90 em over, cara. Olha só. A expectativa de evolução dele é se manter nesses 90. Mas vamos batalhar, cara. Pra gente ir longe na Champions. Conquistar, de repente, aí a La Liga. Que ele pode ter uma impulsão, né. Um pouquinho maior ali. Conseguir subir mais um pouco de over. Senhoras e senhores. Decisão na fase de grupos da Liga dos Campeões. Daqui a pouco também vai começar os mata-matas. Com times mais fortes da Copa do Rei. O bicho vai pegar nessa temporada. O Gabigarra vai ter que imitar hoje, hein. E de certa forma, a gente fazendo essas defesas milagrosas. Nos ajuda bastante a buscar o grande objetivo. Que é estar no mínimo no G3. Na próxima temporada ali. Do The Best. Ou do Bola de Ouro. Já começa o Chelsea com o Mudrik. Tocou pro Havertz. Espalma. Gabi, 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 Gabi. Garra. O Paredão já mostra o seu cartão de visita. Nessa bola com o Kai Havertz. No talento, na canhotinha. Goleirão vai firme e forte. O Enzo Fernandes vem pra bola parada ali. Segunda trave. Bate e rebate na defesa do Barça. Zaga consegue. Afastou o perigo. Lembrando que a gente precisa de, no mínimo, um empate. Pra garantir a vaga aí na próxima fase. Então é foco na missão. Se o Garra fizer todas as mitagens. A Konami não atrapalhar. O VAR não interferir. A gente tá nas oitavas de final de novo. Vamos que vamos. Olha só que o Broha. O Broha não vai deixar, mano. Defesa. Não. Isso. Isso. Bloqueia. Se tá ruim, volta pro pai. Ah, mano. Tá bom, tá bom. Bicou lá pra frente. Tem mais Chelsea com o Joãozinho. O Joãozinho Félix mandou pra área. A defesa com o Araújo tira. Outra bola levantada. Gabigarra vai lá na gaveta pra conferir essa jogada. E o Chelsea tem espaço muito pela ponta ali com o João Félix. Tá deitando e rolando pra cima da marcação do Barça. Vem fileirando. Dribles. Tocou. Defendeu de novo. O nome dele é fácil. É curtinho. Mas o que ele faz em campo é gigantesco. Gabigarra. Olha só como ele tá. Cara, parece que é o homem elástico. Enzo Fernandes vem pra batida, hein. Mais uma. Dói no coração esses cruzamentos que a nossa defesa não tá andando muito bem ultimamente. Olha o Chelsea. O Chelsea rolou na entrada da área. João Félix. João Félix. Gol do Chelsea. Gol do Chelsea. Tinha um cara ali na minha frente, mas de certa forma ele não atrapalhou. A gente tava tendo a visão. Pulamos no máximo que deu, né. A gente esticou até no talo e faltou isso aqui, ó. Isso aqui pra ele defender. Ó, e quando eu falo isso aqui, mano, é isso aqui mesmo. Olha só. Olha, mano. Olha. Ah, cara. Ah, pelo amor de Deus, velho. E quase que a gente toca nela, mano. Quase. Tem mais o Chelsea. Chegando outra bola no segundo tempo. Agora a vaca. A vaca pro Brejo. Ela foi pro Brejo bonitinho daquele jeitinho. Olha só. Se liga. Jogada ali com o Mudrik. Recebeu. Já olhou. Deu uma puxadinha e bateu lá na bochecha da rede. Tem mais uma bola ali. A traulita. O terceiro do Chelsea. Torcer. Agora, nesse finalzinho de jogo, já não dá pra fazer mais nada. E a situação nossa é só torcer pro Basel, cara. Se o Basel conseguir segurar o Underlet, no mínimo, com um empate, a gente ainda consegue essa vaga pra Champions das oitavas de final. Caso contrário, a gente vai ficar em terceiro e vai pra Europa League. Olha a batida. Lá no cantinho, moleque. E acabou o jogo. Mas tá comemorando o Barcelona. Os deuses do futebol dessa vez tiveram um pouquinho de dó do Garra. Porque é o seguinte. Se a gente fosse eliminado, seria por culpa daquele bug. Onde a bola não foi dependida pelo Garra mesmo. A gente com a palma no centro da bola. E, véi, um pontinho ali, a gente segurava o Underlet e ainda somava mais um, né? A gente já estaria classificado nessa última rodada. Ainda bem, véi, que não deu isso. Eu ia ficar muito pistola, véi. Eu ia ficar muito bolado. Vamos conferir de quanto foi esse resultado, hein? Basel 1x0 e o jogo era poré de casa, mano. Sente o drama. O Underlet vai pra Europa League. A gente vai junto com o Barcelona, com o Chelsea, aliás, pras oitavas de final. Passaram aí também a Inter e o Feyenoord da Holanda. No grupo H, Juve e o Aberden. E olha só no grupo A, Liverpool e Napoli. No B, City e Bayern de Munique. No grupo C, Atlético de Madrid e o Zenit. No D, Real Madrid e Arsenal. No grupo E, o Brighton, Brighton e também o PSG de Donnarumma. E é isso aí, véi. Agora bora ver se a gente vai ter dias melhores nesse mata-mata. Aí o Cabreira eleita o melhor jogador da América, né? O rei da América. E olha só, a janela de transferências agora vai abrir. Mas a gente terminou a primeira rodada da La Liga. O primeiro turno a seis pontos do Real Madrid. Barcelona tropeçou duas vezes ali. Janela aberta e tem opção aí de reforço, hein? Aliás, de negociação. E não é a gente que pediu. É a oferta chegando. Será que é uma renovação com o Barça? É isso mesmo, cara. Eles querem renovar por 92 milhões até 2032. Aí eu quero que você deixe aí nos comentários. O que que eu faço? Mesmo com essa Urukubaca, a gente tá tendo um desafio tremendo. De certa forma, tá sendo emocionante. Devemos ou não aceitar essa renovação? Ou a gente aguarda até o fim da temporada pra ver o que a gente pode fazer? Próximo mata-mata aí da Copa do Rei. A gente vai e nesse fizemos 7x1 pra cima do maior, que é um adversário bem fraco. Mas o Atlético Bilbao tá vindo bem nos últimos anos, hein? Vai ser o adversário das quartas de final. 4x0 pro Atlético de Madrid. Agora o Real Madrid já abriu 12 na frente. Se bobear, a gente nem vai ficar no G4. Pra variar, temos mais um El Clássico. E pulamos mais algumas partidas ali. Simulamos, né? O Barcelona deu uma encostada, hein? Tá 11 do Real e o foco é manter ali, no mínimo, a segunda posição. Pra não ter possibilidade de sair desse G4 que dá vaga na Champions. As negociações ainda estão ativas pra gente renovar, mas a janela já fechou. Aí eu te digo o seguinte, véi. Eu não renovei por enquanto. Provavelmente a gente vai decidir isso na última rodada dessa temporada. Mas como eu disse, eu quero a opinião de todo mundo aí. Agora deixa aí nos comentários, véi. Vestiário tá bombando do Camp Nou. O presidente tá pistolaço que ultimamente a gente só sofre. Mas mesmo assim tem um penetra ali com o escudo do Real Madrid. O cabeludo olhando ali no fundo. Mas, véi. O que a gente faz, véi? Será que a gente consegue segurar o Real Madrid e fazer outra partidaça? Assim como o Garra vem fazendo. E dar uma sorte aí do nosso ataque funcionar? Bora ver. Vai começando aí no ataque. A gente já acabou uma falta, hein, rapaziada? Sim não, hein? Vai que... Opa! Gabigarra na cobrança. Aí aquilo é nosso style, né? Última vez a gente acertou a rede mais pelo lado de fora. Agora eu espero acertar ela pelo lado de dentro. Vai Gabigarra. Vem chumbo grosso. Aí não. Aí isolamos. Andamos lá fora do estádio. Venemal Vades aí na cobrança de escanteio. Tira o Araújo. Bola sobra com o Ceballos. Ele vai pra lá. Ele vem pra cá. Ele tenta. São três. O Barcelona tá, mano, pelo menos ligado, né? Os caras estão mostrando uma boa vontade danada ali pra marcar. Vamos ver agora. Agora. Agora, quando passa, tem o quê? O paredão lá pra salvar. Gabigarra trabalha bem. Pega essa no cantinho. Naquele pique do moleque doido. Na jogada do Real Madrid. Na falha do nosso capitão que comeu mosca e não encostou pra marcar. Aí o Malvadeza manda mais um escanteio. Bate, rebate. Maison Greenwood. Ele prepara. Ele manda uma traulitada. A bola esparrama ali com a defesa. Aí o outro zagueiro cede escanteio. Aí vem o Vini. Tem duas opções ali. Ele manda direto na trave. Tio Amene pega a sobra. Ainda o Real Madrid. Deus nos acuda, velho. Vem mais uma bola. Mais uma. Gabigarra. Ele agarra. Mais uma falta pro Garra. Hoje é nosso dia, hein. Amarelo pro Tio Amene. Sai daí, Modric. Que essa vai ser na rede. A vez que a gente acertou na rede foi daqui, hein. Vai, vai, vai. Gabigarra. Vem chumbo grosso. Ah, mano. Mais um pouquinho, velho. Mas a gente tem que descer o sarrafo, né. Tem que bater ela forte pra chegar ali na direção. Mas Gabigarra tá aprimorando essa batida. A gente ainda vai fazer um gol de falta nessa série. Cara, estão botando o Garra a bater tudo, mano. Tudo mesmo. Olha só onde tem a falta aqui. Lembrando que não tem a opção da gente escolher pra bater, né. É o jogo que coloca realmente. Aqui não dá pra bater direto, né. Vamos mandar ali pra alguém tentar de cabeça. Opa, mano. Assim é arriscado demais. Tem que bater ela mais alta. Real Madrid tenta o contra-ataque. O Garra já volta pro gol. Mas olha o Greenwood. Pra fora. Me tirou até, mano, a respiração. Aparentemente o Vini Jr. fez uma falta ali. Mas muito perto da grande área agora, hein. Ó, o Claudinho jogou. Ah, o Vini pegou já na bola lá na frente. Mas eu acho que vai deixar o Garra de novo, cara. Agora tá mais frontal, mané. Agora tá naquele esquema. Eu vou bater aqui, ó, por cima. Eu vou bater aqui, ó. Nessa direção pra tentar o canto oposto ali do goleiro. Gabigarra soltou a bomba. Eu só quero acertar ali no alto, né. Chutar por baixo não adianta, cara. Se bater por baixo, o goleiro pega fácil. Quatro faltas, véi. Que o Garra já bate no mesmo jogo e não é o clássico. Vai ter mais uma, mano. Hoje tá doido, véi. Vai ter mais uma falta. E será que vai ser o Garra de novo? Olha como o Real Madrid tá batendo, cara. Ali, ah, não foi falta, mano. Eu achei que ele tinha pitado falta. Era lance de ataque pro Barcelona. Vini Júnior. Aí tem mais uma bola cruzada. Claudinho pega. É o início do segundo tempo. Jogo, mano, eu tô doidinho. Vou compensar. Eu tô doido pra ter falta ali pra gente bater. E, véi, eu tenho que só acertar um pouquinho, né. Que chute do Garra sai muito forte, sai muito alto. E a gente não pode bater baixa também. Olha só a inversão que a gente deu ali na qualidade, véi. Excelente bola. Só que o cara perdeu pelo alto. Aí tem o Barcelona indo pro ataque, moleque. Vamos lá. Parece que os dias estão melhorando pra gente. Bola enfiada ali. Mas que chute foi esse? É pra tampar a cara mesmo de vergonha. O Anderson olhou, meteu ela na área pro Benzema. Passou dele o Gabigarra. Já tava ali. Mais, mais, mais Real Madrid. É o Mendy na linha de fundo. Rafinha tá no cangote dele. Vamos lá, Rafinha. Volta a jogada ali pro Vini. Olhou pra área. Meteu essa. Vai sobrando pro Ceballos. Explode na zaga. Aí vem o Vini Júnior. Sempre ele nas batidas de escanteio do Real Madrid. É ele lá. E o Garra batendo falta aqui pro Barça. Outra bola. Jogo já se encaminhando pra reta final. O Barcelona desce de novo. É agora, moleque. Vamos lá, vamos lá. Vamos vencer um El Clásico, cara. El Clásico tá danado pra gente. Vamos ter a quinta falta, véi. A quinta falta no jogo. Será que vamos botar o Garra de novo? Vai que vai. A gente novamente, mano. Eu posso mandar pra área, mas o contra-ataque é muito perigoso. Quinta falta do Garra. Essa é a mais distante de todas. Mas vai ser a que a gente vai acertar o alvo. Ai, eu quero alto, mano. Eu tô insistindo nessa. Mas a precisão ali, ó. Tá só melhorando. Passou perto agora. Aí na saída errada do goleirão, depois do chute do Gabi Garra. O Barcelona vem. Vamos lá, Rafinha. Na área pra fazer de biquinho. É escanteio pro Barça. E se liga na cobrança. Bola ensaiada, hein. Boa jogada. Vamos ver. Aí, aí. Esse camisa 28. Já perdeu dois gols. Cara, cara. A partida tá acabando. Quem tem falta ali é o Barcelona. Cinco minutos de acréscimo. Quem tem falta é o Real Madrid, aliás. Bola na área. Mendina sobra. Tiramos, hein. Vamos lá, ataque. Vamos, ataque. Amarelo pro Militão. E a sexta falta que o Garra pode ir pra batida. Vamos ver, moleque. Vai ele de novo, rapaziada. Aí de muito longe. Mas, porém, não tão na lateral, né. Essa aqui a gente acerta. Vamos caprichar. Vai Gabigarra. Vem chumbo grosso. A bomba. O goleiro defende. Mas, pelo menos, acertamos. Fim de papo, cara. Fim de jogo. Seis cobranças de falta. É verdade que a gente só acertou uma. Mas, véi. Vamos ser sinceros, né. A gente passou perto em algumas ali. E o foco de uma bola distante tem que ser realmente um chute alto. Agora, cada vez mais, eu tô pensando seriamente em continuar no Barcelona. Porque a gente tá virando realmente o cobrador de faltas. E de faltas longas. Mas, teve algumas ali um pouco mais próximas. Doze chutes contra oito. Jogamos bem melhor que o Barcelona. E olha o Garra. Aliás, que o Real Madrid, né. O Garra foi eleito o craque do jogo. Após bater seis faltas no mesmo jogo no El Clásico. Contra o poderosíssimo Real Madrid. Seguimos ali em terceiro. Vamos que vamos. Próximo episódio. Tem, tem muito mais. Sem Copa do Rei, só pra começar. Tamo junto. E até lá.